Serviço Migração, Serralo Deportação, cidadão indonésia na Insanulo, Recintolo e Semana. Diretora Geral, Serviço e Migração, Inspetora, Chefe Adelaide da Rosa, confirma cidadão indonésia na Insanulo, Recintolo, Autoridade de Segurança Captura na Insanulo e o município Viqueque, não na Intolo, captura e o município Balcau. Cidadão em Serralo, Autoridade de Segurança Captura, também utiliza passaporte rovisa turista. Bajalau, Fali, Atividade e Negócio, Fango, Samian e o município Ruane. Executivo e Migração, Néhaktor, Proceso, Jotu, Halo, Onn, no Semana, Né, Sejaruco, Fila, Basira, Nenação, Recintolo. O processo de investigação conclui, Onn, e Ita, Se, Halo, Coordenação, Embeçada Indonésia, Nenian, Nemos, Adido, Serviço Migração, Indonésia, Nenian, Bajatimor Leste, O Dino, Né, Ita, Bele, Halo, Abandono, Voluntário, Basira, Dão, Estrangeiro, Hira, Né, Lihusti, Posto Integrado, Batu Gade. Iha, Semana, Nenian, Lara, Nenian, Tengero, Cafila. Diretora Zeral, Serviço e Migração, Néhaktor. Lei e Migração, Número, Sanulo Resingida, Barra, Rihundroa, Sanulo Resingito, Se, Halo, Abandono, Voluntário, Basira, Nodroante, Tinantolo, Sira, Labela, Tamamai, Timor Leste. Iha, Abandono, Voluntário, Nenian, Tuir, Lei, Migração, Asilo, Lei, Número 11, Barra, 2017, Maximum, Tinantolo, Sira, Labela, Tamamai, Território Nacional Timor Leste. Minimum, Tinanrua, Sira, Labela, Tamamai, Território Nacional Timor Leste. Mas, a decisão, não é, 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 A decisão, Máximum, Nenian, Tinantolo, Bando, Labela, Tamamai, Território Nacional Timor Leste. Siderão, Mãe, Sanulo Resingito, Oluné, Autoridade de Segurança, Composto do Serviço de Informação Militar. No Serviço de Informação Polícia, captura-se segunda-feira, mais ou menos horas do que o Sanulo, e o Minuto, o Rato Nulo. Manoel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL. Oi, telespectadores, a torre da informação atuais, não factuais, que talua, inscreva-se, não ganhem o botão de notificação, ou de for comentário, não faz tudo, para me deixá-lo.